A adopção do Open Banking aqui está sendo realmente muito mais rápida que, por exemplo, na Europa. Haverá mais mudanças do que os últimos 50 anos. Vai ter uma busca imensa de todas as instituições financeiras buscando esses dados, essas informações que são suas e pessoais. O uso que pode ser feito desses dados, acho que pode afetar qualquer indústria que conhecemos hoje. A obsolescência ocorre quando a mudança externa é maior do que a interna. Então você tem que se adaptar. A personalização vai ser chave. A gente vai receber produtos muito mais específicos, muito mais baratos devido a essa competição que vai acontecer. E isso eu acho que é o grande diferencial. Como é que cada banco vai conseguir manter confiança? E a concorrência aumenta. Vamos ter bancões? Não serve. Não serve. Obrigado.